O Exame Nacional do Ensino Médio vem aí, já é nesse final de semana. Você vai saber na reportagem que nós vamos exibir a seguir, o que é preciso para ir bem na reta final da prova. O Enem está chegando. Vermelho, só vermelho. Monocromática, monocromática, só vermelho. Faltando poucos dias para a prova mais aguardada do ano, ninguém quer perder tempo. Guilherme quer tentar uma vaga em Medicina, o curso mais concorrido. Para isso, ele sabe que estudar somente nos horários de aula não é o suficiente. Bom, eu penso que o Enem este ano, ele requer de todos os alunos, assim como de mim, um bom conhecimento de todas as quatro grandes áreas de conhecimento. E também uma boa simulação da redação também. Porque é necessário do aluno saber coordenar todas as proficiências e habilidades que requerem cada matéria. Tanto as linguagens, as matemáticas, as ciências da natureza, as ciências humanas. O Enem se tornou a prova mais concorrida do Brasil. Só esse ano, mais de 9 milhões de pessoas vão tentar vagas às melhores universidades espalhadas por todo o país. Mas, na reta final dos estudos, algumas dicas podem fazer toda a diferença. Então, as dicas que a gente dá são muito simples. O aluno que se dedicou, que estudou com afinco o ano todo, nos últimos momentos agora é a hora dele pegar os conteúdos mais difíceis, aquilo que ele tem mais dúvida, e focar neles. Já aquele outro aluno que não estudou muito, que quer dar um gás agora no final, a dica é o contrário. Ele vai pegar aqueles conteúdos que ele gosta mais, porque a chance dele obter mais pontos nesses conteúdos é maior. Fora isso, a gente... É uma boa estratégia também. Você pegar provas anteriores, ver o que foi mais cobrado em cada área, como que essa cobrança apareceu na prova, e leitura. Porque a interpretação de texto, ela não é cobrada só na prova de linguagens e de redação. Ela é cobrada na prova inteira, já que os enunciados são muito grandes. Então exigem interpretação de texto o tempo todo. Essas são as dicas melhores que a gente tem para dar. Esse ano as provas vão ser aplicadas nesse final de semana. Nessa outra escola, a diretoria ofereceu aos alunos aulas à noite e durante o sábado. Tudo para melhorar a preparação de todos eles no dia da prova. A importância é que o aluno se qualifica mais, ele se prepara mais. Ou seja, chega na hora da prova com uma maior bagagem de conteúdo e, consequentemente, ele pode sair na frente dos seus concorrentes. Então é uma grande vantagem que nós temos aí. E depois de se prepararem por tanto tempo, a expectativa é chegar no dia da prova e fazer um bom resultado. Realmente, além de estudar aqui no colégio, eu também estou estudando em casa, estudar autônomo, umas umas 5 horas para mais.